Hoje é dia da fé, hoje é dia da magia divina mostrar o seu poder, hoje é dia do clérigo 2024, bora! Seja bem-vindo ao Condado, se ajeite aí na sua toca, sempre é bom ter um clérigo no suporte e bora falar de RPG. Hoje é o primeiro vídeo do Guia do Clérigo e no primeiro vídeo a gente sempre fala do clérigo, das características gerais, das suas funções, das suas definições e também das suas inspirações pra você criar vários tipos de clérigos diferentes. No vídeo 2 a gente vai falar da subclasse, dar um apanhado geral sobre todas as subclasses, cada uma de suas habilidades. No vídeo 3 em diante a gente vai aprofundando em cada uma da subclasses, quais são as melhores builds pra você fazer de cada subclasses de 2024, beleza? Antes de mais nada, antes da gente começar o vídeo, se você já é inscrito já manda aquele like pra gente aí, na fé né, porque se a gente tá vendo aquele vídeo do Clérigo, eu tenho fé que vocês vão mandar aquele like delícia pra gente. Também, se você não é inscrito, já aproveita pra se inscrever aí, vai ajudar a gente pra caramba. E se você já é inscrito e quer ajudar a gente ainda mais, faça a colaboração da fé aí e se transforme em membro, beleza? Então bora falando aqui e vamos começar com o clérigo e a sua definição de acordo com o livro do D&D de 2024. Clérigos canalizam o poder dos reinos dos deuses e utilizam para realizar milagres. Abençoados por uma divindade, um panteão ou outra entidade imortal, um clérigo pode acessar a magia divina dos planos exteriores, onde os deuses residem e canalizar para fortalecer pessoas e combater inimigos. Como seu poder é um dom divino, os clérigos normalmente se associam a templos dedicados à divindade ou outra força imortal que desbloqueou sua magia. Manipular magia divina não depende de um treinamento específico, mas os clérigos podem aprender preces e rituais que os ajudam a extrair poder dos planos exteriores. Nem todo membro de um templo ou santuário é um clérigo. Alguns sacerdotes são chamados para uma vida simples e serviço ao templo, demonstrando sua devoção através da prece dos rituais e não da magia. Muitos mortais clamam falar pelos deuses, mas poucos conseguem comandar o poder desses deuses, como um clérigo pode. Então está bem claro aqui a função do clérigo, como que ele vai ter o seu poder. Então ele tem o seu poder através da fé que ele tem no seu Deus, através da vontade do Deus que ele expressa no mundo material. Ele vai ali espalhando a palavra daquele Deus, vai espalhando os ensinamentos daquele Deus e dessa mesma forma ele também vai espalhando até os castigos daquele Deus. Se o Deus tem inimigos, ele com certeza um clérigo vai atrás das criaturas que seguem esse Deus inimigo. O clérigo está muito ligado à sua fé, aos seus ritos e preces para ter cada vez mais poder. Mas como eles disseram aqui, não significa que só por você acreditar nos deuses, só por você querer falar com os deuses, você é capaz de ser um clérigo. Quando você é um clérigo, você com certeza tem sua espiritualidade mais elevada. Você tem essa capacidade de atingir ali, de comunicar com os deuses, de entender a palavra do Deus de uma certa forma que os outros não conseguem. E o Deus também vê em você alguém, um instrumento, uma força dele na terra, no plano material. Então o Deus também confia em você, à medida que você vai mostrando toda a sua devoção para os deuses. Por que tem esse A aqui? Tem três horas, tem um A aqui. Então na parte da função mais efetiva do clérigo é a função de suporte, seja para curar, seja para conseguir fazer os seus aliados não sofrerem efeitos negativos, para levar os aliados de condições negativas, para proteger os aliados de magias, de dano, de tudo. Então para aumentar a CA, para abençoar os amigos, para eles conseguirem fazer as ações, resistência, ataques mais facilmente. A função primordial do clérigo vai ser o suporte. Mas lógico que com todo o poderio que eles têm de magia, por todo o acesso que eles têm de magia, pelo fato de ser um full caster, você também vai conseguir ter um grande poder de ataque com o clérigo. Tanto de defesa como sendo suporte, mas um poder de ataque bem efetivo. Vamos falar das inspirações que você pode pegar aí para poder jogar de clérigo. Vamos começar com ela que apareceu aí no comecinho do vídeo, a Pike Trickfoot, que é o personagem do Critical Role, interpretado pela Ashley Johnson, também está passando aí no Legends of Vox Máquina da Prime Video, que volta aí agora em outubro, não sei se é dia 9 de outubro, dia 3 de outubro, alguma coisa assim. E ela é aquele clérigo diferente que eu falei para vocês. Ela tem uma força muito gigantesca, desde quando ela acontece uma situação lá, não estou dando um spoiler aqui talvez, mas já está aí há muito tempo as aventuras deles, mas a Pike chega a morrer em certo momento da aventura lá deles, mas antes de entrar ao vivo, antes de entrar no tweet deles, para aparecer no tweet, ela chega a morrer. E depois disso ela começa a perceber que ela quer ser mais forte, ela quer proteger os outros com a força, não só remediando a situação, ela quer proteger antes que o problema aconteça. Ela não quer só curar os amigos dela, ela não quer só tirar uma condição negativa depois que aconteceu, ela quer proteger eles com a força. Aí ela começa a ficar mais forte, ela fica com uma força gigantesca e parte para o combate. Pode ver aí na foto que ela tem uma armadura gigantesca, então ela usa uma armadura completa, ela tem escudo, ela tem um Morning Star e ela vai para a porrada com essas armas, ela vai para a frente de combate. Ela tem como divindade a Siren Ray, acho que é assim que fala, que é uma deusa da luz, da temperança, da vida, mais o quê? Então é um deus bom, uma deusa boa e que dá grandes poderes para ela, como você pôde ver aí no começo do vídeo, que tem aquela ceninha lá que ela fica como se ela tivesse sofrido um Divine Intervention. Então com certeza a Pyke é um personagem para você se inspirar de um clérigo que vai para a frente de combate, que é possível você fazer, você vai ver aqui que ele tem habilidades, que ele consegue usar armaduras pesadas, que ele consegue ficar mais tanque, que ele consegue ficar mais confiável para ir para a frente, que ele não vai cair tão facilmente. E aí você vai combar aquelas habilidades todas que você tem de concentração e que afetam grandes áreas e que afetam os inimigos, com a possibilidade de você estar lá na frente de combate e ainda ser um alvo para os inimigos tentarem te atingir, liberando ainda mais os grandes Damage Dealers da sua parte, as pessoas que realmente dão dano, como um Rogue, como um Paladino, como um Guerreiro, para ficarem ainda mais livres ali para executar as suas tarefas, as suas funções dentro do combate. Agora a gente sai da Pyke para outro personagem do Critical Role, que é da segunda campanha, que é a personagem da Laura Bailey, que é a Jester Lavorre. Ela é uma Tifling dos clérigos do subclass do Trickery. Eu coloquei ela aqui porque o jeito que ela joga com o clérigo é bem diferente, o jeito que ela interage com o clérigo é bem diferente e principalmente porque ela é um grande exemplo de um clérigo do Trickery Domain, um clérigo da Trapassa. Ela é muito boa, principalmente para interpretar, não vai se comparar com ela, com o pessoal do Critical Role, na hora de jogar, se você é um iniciante, só vá lá para você ter uma base do que eles estão fazendo e tentar reproduzir na sua aventura, de certa forma, para você se inspirar. Eles são ali voice actors, mas eles também têm um quesinho de ator, então eles têm uma habilidade muito grande de interpretar. Mas o que eu acho legal da Jester é porque ela tem um jeito completamente diferente, ela tem um jeito meio infantil de se mostrar, mas ela é muito inteligente, ela usa essa falsa infantilidade, esse carisma dela exagerado, essa coisa fofinha que ela é exagerada para enganar muitos inimigos, pegar os inimigos de surpresa, tem uma cena fantástica, capítulo 93 da segunda temporada, vá assistir a cena do bolinho, a cena do cupcake, é uma das melhores cenas que eu já vi de RPG, que são transmitidos. A Laura Bailey faz uma jogada fantástica, vai assistir mais para o final do episódio, se você quiser só assistir a cena, põe lá Jester Lavorre Cupcake Sim, você vai achar trocentos vídeos, trocentas pessoas comentando dessa cena, porque foi uma cena fantástica, pegou o Matthew de surpresa, pegou todo mundo de surpresa, ela mandou bem demais na interpretação e na ideia e no plano dela. Isso mostra claramente, é um exemplo fantástico para você ter de um clérigo da trapaça. O clérigo da trapaça é muito diferente do clérigo tradicional que a gente tem, do clérigo da pai que a gente tem. Ele tem os valores dele, mas ele vê isso tudo de uma forma meio deturpada. Ele tem uma maneira de estar sempre enganando as pessoas, como se fosse o Loki. O Loki já é um deus direto, então não sei se você considerar ele como um clérigo, ele já é o deus, mas é como se fosse o Loki ali, naquele jeito de interagir com as pessoas, sempre enganando, sempre trazendo os seus objetivos por trás ali, por trás de várias camadas, trazendo os objetivos e sendo sempre aquela pessoa difícil de se confiar. Mas a Jéssica faz isso de uma forma fantástica, que encaixa com o clérigo e os valores do clérigo de uma forma fenomenal, muito mais do que apenas um trickster. Ela realmente faz um clérigo trickery, do trickery domain. E agora a gente vai para o nosso famoso exemplo histórico, o provável primeiro clérigo que existiu no mundo, o Moisés. Moisés que foi lá, pegou as tábuas dos dez mandamentos e muitas vezes Deus operou milagres por ele. Se você for ver na história lá, ele chega a abrir o mar vermelho, Moisés. Então assim, de acordo com os nossos registros da Bíblia, o Moisés pode ser um dos grandes primeiros clérigos aí do mundo que existiu. Ele faz o êxodo e ele era um cara foda pra caramba, um cara de fé, muita fé, acreditou em Deus em todos os momentos, acreditou na missão que ele tinha e você pode pegar isso pra você. Um clérigo que tem essa missão de libertação, uma grande missão assim de bem duvidosa pra você, se você for imaginar como uma pessoa só conseguiu fazer isso tudo, exige muita fé na palavra do seu Deus, que você vai estar seguindo ali pra você cumprir. Como é que uma pessoa podia simplesmente acreditar que ia tirar todo mundo do deserto, passar pelo deserto não sei quantos anos até fugir do Egito, fugir de tudo. É uma coisa bem complicada pra você só ir na sua mente ali, ah, eu vou conseguir, ainda mais naquela época ali, um cara que nem tinha tantos recursos, uma coisa legal pra você se basear nessa ideia da mensagem que o seu Deus quer passar pra você e da missão que ele passa pra você, que às vezes pode parecer muito impossível, mas que pra você que tem fé não é nada impossível. Então isso aqui é importante, esse fator fé é importante, tá, no seu personagem, no seu personagem clérigo e Moisés retrata isso bem, tá. Já vi gente, às vezes, umas comparações que você vai vendo na internet aí, o cara querendo comparar ele como se ele fosse um Warlock, porque ele recebeu a tábua dos 10 mandamentos de Deus, então foi como se ele tivesse feito um pacto com Deus, ó, segue os 10 mandamentos que tá tudo certo aí com você, tá, mas não, pra mim ele é um clérigo e dos bão, beleza? Ainda nessa linha dos clérigos de Deus, né, a gente tem o Ateostan, que é o personagem de vikings, né, o Ateostan, não sei como é que fala o nome dele, cara, é um nome difícil. Pode ser visto também como uma espécie de jesuíta ali, né, que o Ragnar encontra e ele tem, você vai dizer, ah, mas lá nos vikings não tem poder, não tem magia, como que você pode dizer, cara, ele tem uma coisa que ele vem de um mosteiro, ele vem de um templo e ele tem muito conhecimento e conhecimento nessa época era um poder, ainda é, né, mas nessa época então que o cara não sabe, era difícil encontrar alguém que sabia ler e ele sabia ler, ele já tinha lido vários livros, ele conhecia várias línguas, então o Ateostan tem um poder muito gigantesco que ele ganhou, de certa forma, por causa da fé dele, porque ele estudou em templos, ele seguiu os ensinamentos de Deus e teve a capacidade de estudar, de aprender a ler, então ele ganhou um poder gigantesco que é o de aprender a ler numa época que não se encontrava, eram pouquíssimas pessoas que sabiam ler e muito menos pouquíssimas pessoas que sabiam comunicar entre vários povos, então o Ateostan acaba tendo um poder gigantesco nessa época que a gente pode considerar, entre aspas, a magia dele, né, nesse mundo, como você poderia ver a magia dele nesse mundo, e o que você pode pegar para o seu personagem com o Ateostan aqui é essa habilidade aí, de ter os ensinamentos ali do seu templo, do seu Deus, como formas de conseguir o que você quer, de conseguir o que você anseia, né, ver nesses pequenos traços aí de ensinamento do Deus, de profecias do seu Deus, como você pode ajudar o seu party, como você pode ajudar os seus amigos, a sua vila que você está ali, o seu reino, seja lá o que for, a ameaça que você está enfrentando, né, então pegar esse efeito, pegar o fato dele ser um, um cara que vai espalhar a palavra do Deus dele, você pode estar fazendo isso também, isso aí pode ser uma forma de você estar vencendo um mal, né, você conseguir mais gente para o seu lado por causa do seu Deus, por causa da fé do seu Deus, pode ser uma forma de você encontrar, por exemplo, um exército para enfrentar um exército de inimigos, de demônios, de monstros, de aberrações, de orques que vão invadir a sua vila, o seu reino, então talvez utilizar disso, desses conhecimentos da fé, dessa beleza da fé aí que tem, conseguindo aí interpretar seu personagem de outra forma, sendo que sem usar só a magia, né, sem utilizar só a magia ali do, a parte da fé mesmo, os ensinamentos, mas ao invés de ficar só pensando na magia do divino que você ganha, tá, lógico que aqui na história dos vikings, depois ele perde um pouco dessa fé, começa aí um pouco para o lado dos vikings por causa da influência que ele tem do Ragnar, mas depois ele encontra de novo a fé dele e é, infelizmente, talvez por isso que ele morreu, porque tinha um personagem lá que é o Flock, é, mandei spoiler mesmo, essa série é muito antiga, eu devia ter avisado antes, foi mal, mas beleza, então esse aqui é mais um exemplo para você, agora vamos para os últimos exemplos aqui, agora a gente tem a Priestess do Globyslayer, que é desse anime muito bom, se você quiser assistir, anime de ação bom para caramba, e que as personagens são bem definidas ali, as suas funções, inclusive são os nomes, né, o nome dela é realmente Priestess, ela não tem um nome, o nome dela é Priestess, aí tem a outra que é High Elf Archer, então assim, tem um que é o Dwarf, os nomes dos personagens são bem estabelecidos ali, de acordo com as funções dele, e ela é a clériga básica, no quesito de luta, ela é a clériga básica, ela cura, ela protege, ela deixa os inimigos cegos, ela purifica as coisas, então assim, lá as magias lá são tratadas como milagres, né, então cada vez que ela solta um milagre, é como se ela estivesse soltando uma magia, é interessante para você ver esse anime, ver cenas desse anime de lutas, pode colocar lá, Goblin Slayer, Beholder Scene, Goblin Slayer versus Giant Ogre, Giant Troll, Giant Orc King, alguma coisa assim, você vai ver cenas de luta, e você vai ver como que é feito as estratégias ali, o anime é muito bem pautado nisso, de estratégias de party para vencer monstros, né, tem essa ideia de dungeon, como se fosse um videogame, tem essa ideia também pautada no mundo, então você pode pegar muito bem esse exemplo aqui, para ver o clérigo utilizando o ápice da sua função, que é seu suporte mesmo, sem se preocupar em estar dando dano, em estar atacando, ele pega só, ela usa basicamente magias de suporte praticamente o tempo inteiro, então é legal para esse aspecto aqui. Mais um tipo de clérigo diferente é o Velen do World of Warcraft, talvez um dos clérigos mais poderosos, lá é o Priest, tem o nome, que é um Draenei, e que segue uma, a entidade chamada Luz, essa entidade chamada Luz, inclusive conferiu poderes proféticos para ele, até se você for do clérigo da Luz, que tem já no 2024, essa subclasse, você pode colocar na sua história essa ideia de profecias que seu Deus te passa, e aí ele não precisa te passar totalmente, você conversa com seu mestre para ele te dar alguma parte da profecia apenas, seja para encontrar a sua parte, seja para encontrar o cara correto para a missão, seja para encontrar o rei que vai salvar o mundo no final, o item, não sei o que, você pode utilizar isso, essa ideia de profecia, de conversas simbólicas que você tem com o seu Deus, que você tem com a sua entidade que você segue, que é essa entidade da energia, uma entidade de pura energia, de puro poder, que conversa com o Velen, que escolhe o Velen para ter esses sinais proféticos, e ele guia o povo dele para a glória por causa disso, para fugir de ameaças e tudo mais, você pode utilizar isso na sua história, de ter esse momento assim, de profecias, utilizar disso para guiar o seu personagem, como o seu personagem vai seguir no mundo e conversar com o seu mestre sobre isso, ele te dá pedaços da profecia à medida que você vai avançando, você pode encontrar pergaminhos antigos, você pode encontrar outros sacerdotes mais poderosos que vão te passar as visões, e isso é interessante, você ser esse cara meio que escolhido aí, que ainda é level 1, que é level 2, seja lá que você começou a sua aventura aí, mas que tem esses sonhos proféticos, que tem essas mensagens simbólicas que ele acredita, de coisas que ele vê no mundo, de coisas que ele percebe no mundo, de sinais que ele interpreta para adicionar aí no seu clérigo, os clérigos antigos, os clérigos das histórias, das histórias antigamente, os oráculos que tinham, eram muitos disso, de interpretar sinais do mundo, seja um eclipse, seja uma luz, uma lua que nasce diferente, seja uma chuva que é inesperada, tudo isso é uma maneira de interpretar os sinais dos deuses, as ideias dos deuses, então no seu mundo não tem tanta magia assim, pode ser uma maneira interessante aí de você interpretar o seu clérigo. Falando ainda de personagens que seguem uma energia poderosa, você pode pensar na Ares Gainsborough, que é do Final Fantasy VII, que é a imagem dela do Final Fantasy VII Remake, mas ela é um cetra, uma linhagem antiga que era capaz de conversar com o planeta, conversar com o Lifestream, Lifestream, que seria a grande energia do planeta ali, dita as regras do planeta, que criou a vida no planeta, e os Ares e os cetras são capazes disso, e você pode colocar isso na sua história, você ser de uma linhagem que consegue falar com os deuses, que consegue conversar com um certo deus, que consegue entender as mensagens e receber o poder de um certo deus, então isso aí pode ser interessante de você colocar na sua história, mestres adoram esse tipo de clichê que dá para ser revelado mais na frente, você não precisa deixar isso claro, você pode jogar só isso para o mestre como se fosse uma ideia, e você pode também acreditar que você é dessa linhagem e no final não ser, mas mostrar que através da sua fé você consegue ter a mesma efetividade, o mesmo poder, a mesma capacidade de comunicação com o deus que um ser dessa linhagem real, realmente um ser dessa linhagem, então isso é legal você colocar na sua história, de você talvez brincar aí na sua história esse tipo de interpretação, de ter uma linhagem, ter uma facilidade a mais de falar, conversar com os deuses. Então esses aí foram os exemplos de inspirações que eu consegui pegar para vocês, com certeza tem muitos, muitos e muitos e muitos mais, comparando ali com a Eris que eu falei, eu falei do Eric no vídeo do bruxo, o Eric Menilba, a família dele já tinha feito vários pactos com os antigos, com os seres antigos, então pode ter acontecido isso, a sua família fez, nasceu com a missão há muito tempo antiga, e você é um dessa linhagem, então dá para você pensar nessa ideia aí, e eu tenho certeza que você tem várias outras ideias de clérigos que você vai colocar aí, para quem nunca jogou de clérigo, poder ter inspirações para fazer os personagens deles, beleza? Então agora vamos de características básicas do clérigo, bora! As características básicas de clérigo, habilidade primária, sabedoria, dado de pontos de vida, D8 por nível de clérigo, não é um dado muito bom, mas, né, tá aí, proficiência em teste de essência de sabedoria, carisma, isso aqui é muito bom, a maioria dos efeitos negativos, você vai estar mais protegido, que são os efeitos de sabedoria, proficiência em perícias, você vai escolher duas, entre história, intuição, medicina, persuasão, ou religião, eu com certeza pegaria religião, e mais qualquer uma das outras, deve depender de como você quer interpretar seu personagem, proficiência com armas, armas simples, treinamento em armaduras, você sabe, armaduras leves e médias e escudos, equipamento inicial, escolha A ou B, você pode ter uma cota de malha, escudo, massa, símbolo sagrado, kit de sacerdote, 7 PO, ou ter 110 PO, e gastar da maneira que você quiser, então aqui tá a tabela de características de classe do crédito, aqui tá as suas características de classe, aqui são os seus canalizar divindade, que é muito interessante você saber, a quantidade de truques que você tem, os seus feitiços preparados vão de 4 até 22, e aqui a quantidade de espaço de feitiço por nível, que é igual a todos os fullcaster, tá bom? Aqui quando você se torna um clérigo, são as coisas que ele fala pra você prestar atenção, que é o personagem nível 1, o que você tem que olhar aqui, e aqui se você for multiclasse, o que você tem que prestar atenção, que você vai adicionar ao seu personagem de multiclasse, beleza? Então, indo para as características de classe, temos aqui o nível 1, a conjuração de magias, você aprendeu conjurar magias por meio da oração e meditação, veja o capítulo 7, a gente tem todas as regras de magia já traduzidas, você pode ver aqui, só você ir nesse vídeo aqui, tem um PDF lá que você pode pegar, só você entrar nesse vídeo aqui, que você aprende como pegar o PDF, ou você já entra direto aqui no link do Telegram, e vai lá, a nossa mensagem fixada, vai apertando lá, que você vai encontrar esse link para esse PDF, mas veja o vídeo aí para você aprender um pouquinho. Truques, você começa com 3 truques, e ele dá para você, de sugestão, orientação, chama sagrada, então a turgia, eu não pegaria outros também, pegaria esses aqui, com certeza, e sempre que você ganhar um nível de clérigo, você pode continuar trocando um truque por outro do clérigo, e você vai ganhar mais 2 truques de clérigo, no nível 4 e no nível 10. Os espaços de magias foram aqueles que a gente já viu na tabela, magias preparadas de nível 1 ou mais, você prepara a lista de magias de nível 1 ou mais, que estão disponíveis para você, conjurar com essa característica, para começar a escolher 4 magias, é aquele que ele dá 3 de nível 1, ele dá 4 magias para você escolher bênção, ótima magia, uma das melhores magias que tem no começo, e para sempre na verdade, curar ferimentos, sempre vai ser bom, raio guiador, uma ótima magia de dano, escudo da fé, uma ótima magia de defesa, que você pode jogar em você e nos seus amigos, para ganhar mais 2 de CAI. As magias vão aumentar o número de magias, que você pode preparar, à medida que você vai evoluindo, está lá na tabela também, como que ela vai evoluindo, e as magias devem ser escolhidas de um nível, para o qual você tem espaço de magia, ou seja, você não pode preparar uma magia, de um nível que você não tem, então se você só tem espaço de magia, até nível 2, você só pode preparar magias, até nível 2. Por fim, ele fala, se alguma característica de que ele, lhe conceder magias, que você tem sempre preparadas, essas magias não contam, para aquela tabela lá, de magias preparadas, você pode mudar suas magias preparadas, sempre que você terminar o descanso longo, você pode mudar ali, qual que você quer, substituindo por magias, que estão na lista de magias do clérigo, a sua habilidade de conjuração, de magias, é a sabedoria, e o seu foco de conjuração, você pode usar um símbolo sagrado, como foco de conjuração, foco de conjuração, é um item que você usa, para não ter que utilizar, componentes materiais, que não são gastos, durante o processo de conjuração, de magia, beleza? Então assim, o que é bom do clérigo, é a possibilidade, de você conhecer todas as magias, e preparar quais você precisa, então, conhecer para onde você está indo, conhecer os perigos, que você vai enfrentar, é peça chave, para se preparar boas magias. No nível 1, você ganha a ordem divina, você se dedicou a um dos seguintes papéis sagrados, aí você pode ser o protetor, que você vai ser treinado, para a batalha, vai ser tipo a pike, lá do Critical Role, e aí você vai ter proficiência, em armas marciais, que vai dar um acesso, a muitas outras armas, para você poder dar porrada, e ainda vai ter treinamento, com armaduras pesadas, que é a delícia, dessa habilidade aqui. Ou você pode simplesmente, escolher o talmaturgo, que é você conhecer um truque extra, e você vai ficar muito foda, nas aperiças de inteligência, como arcanismo e religião, porque você vai poder somar, a sua modificadora de sabedoria nelas. Então assim, esse aqui seria mais para o suporte, você vai ficar mais atrás, e esse aqui, se você quer ir para a porrada mesmo, você pega o protetor. De qualquer forma, o protetor vai ser bom, até se você for suporte, porque aí, ter CA sempre vai ser bom. Mas ter também, um bom bônus na perícia, pode ser muito bom para você. Só que, se você tem bardo na equipe, que tem muitas perícias, ladino, ou já tem um magro, que tem arcanismo, alguma coisa assim, talvez, seja mais interessante, você pegar protetor. Então o protetor vai ser melhor, na grande maioria das vezes. Aí você ganha uma das habilidades icônicas, do clérigo no nível 2, que é o canalizar divindade. Você pode canalizar energia divina, diretamente dos panos exteriores, para alimentar os efeitos mágicos. Você começa com dois desses efeitos, faísca divina, e expulsar mortos vivos, cada um dos quais é descrito abaixo. Toda vez que você usar canalizar divindade, você vai escolher um dos efeitos lá, que ele já falou. Você vai ganhar mais opções de efeito, e mais uso do canalizar divindade, à medida que você vai evoluindo, na classe do clérigo. Você recupera todos os usos, do canalizar divindade com um descanso longo, e recupera apenas um uso, com um descanso curto. Se por acaso, a canalizar divindade exigir algum teste de CD, você vai usar o mesmo CD de resistência, para conjuração de suas magias, que é igual a 8, mais modificador de sabedoria, mais bônus de proficiência. Faísca divina, como uma ação mágica, você aponta seu símbolo sagrado, para outra criatura, que você possa ver, até 9 metros de você, e foca a energia divina nela. Role um D8, e adicione seu modificador de sabedoria. Você restaura pontos de vida, para a criatura, igual a esse total, ou força a criatura a fazer um teste de resistência de construção. Em uma falha, a criatura sobe dano necrótico ou radiante, a sua escolha, igual a esse total. Em um sucesso, a criatura sobe metade desse dano, arredondado para baixo. Você rola um D8 adicional, quando atinge os níveis 7, 13 e 18. O problema dessa habilidade, é aquela gastação mágica, mas para os níveis mais baixos, que você tem poucas magias, pode ser uma coisa interessante, e sempre vai ser interessante, você ter essa curinha extra, para você precisar levantar algum amigo seu. Então, faísca divina, eu acho que é uma habilidade, que você vai usar mais, para o começo dos seus níveis ali, até o nível 4, nível 5, você no máximo estourando assim, e depois vai ser uma habilidade, de canalizar a divindade, que eu acho que você vai usar, cada vez, cada vez menos, bem raras as vezes, que você vai usar. Vão ter que ser, batalhas que você vai estar, seguidas, muitas batalhas seguidas, que você não conseguiu descansar direito, nem nada, e pode ser, que vai ser necessário, você ter um dano extra, uma curinha extra, e aí, você vai acabar usando, essa faísca divina, mas eu acho que é pouco provável, eu acho que é uma habilidade, mais para os, bem leves iniciais mesmo. Expulsar mortos vivos, como uma ação mágica, você apresenta seu símbolo sagrado, e repreende criaturas mortos vivas, cada morto vivo, de sua escolha, até 9 metros de você, deve fazer um teste de resistência e sabedoria, se a criatura falar no teste de resistência, ela fica amedrontada, e incapacitada por um minuto. Durante essa duração, ele tenta se afastar de você, o máximo que puder, em seus turnos, este efeito, termina mais cedo na criatura, se ela sofrer qualquer dano, se você tiver a condição incapacitado, ou se você morrer, né? Então, contra morto vivo, isso aqui é fantástico, né? Porque não tem limite de criaturas, ela só tem que estar até 9 metros de você, e aquela cena da pai, que mostra muito bem isso, tanto que ela fica forte, contra os undead, né? Então, expulsar mortos vivos, eu acho que é uma que você vai usar bem mais, que o Faísca Divina, né? Lógico, se não tiver nenhum morto, se não existir morto vivo na sua aventura, você não vai usar nunca. No nível 3, você vai ganhar a subclasse do clérigo, né? Você vai escolher qual que você quer, e aí você pode escolher entre Domínio da Vida, Domínio da Luz, Domínio da Trapaça e Domínio da Guerra, todas elas a gente vai falar no próximo vídeo do clérigo, beleza? O aumento do valor de habilidade, é aquele clássico, Você quer aumentar a sua sabedoria ao máximo, e eu acho que o segundo atributo que você mais quer aumentar é a sua Constituição, né? Então, talentinhos que vai ser interessante você pegar. Com certeza que você pode pensar em pegar aí, é o Conjurador de Guerra, que você vai poder aumentar a sua sabedoria em 1, vai jogar com vantagem os testes de Constituição para manter a concentração, e ainda vai ter a magia reativa, né? Quando uma criatura sai da sua área para provocar um ataque de oportunidade, você pode usar a sua reação para conjurar uma magia na criatura que tenha ela como alvo, tá? Então você não pode jogar uma magia para fazer um ataque de oportunidade, só que você não pode usar uma magia que tenha ataque em área, né? Ela tem que ter apenas a criatura que provocou o ataque de oportunidade como alvo. você pode realizar os componentes ou mais de magias mesmo quando tiver armas ou um escudo em uma ou ambas as mãos, né? O que é muito bom para o clérigo que você quer carregar um escudo, você pode carregar um escudo, então carrega um escudo para aumentar isso do seu oceano em 2, que vai fazer muita diferença para você, beleza? Esse Conjurador de Guerra vai ser muito bom, principalmente se você fez esse clérigo que vai para frente de combate, né? Que vai utilizar as suas magias que você tem ali na frente de combate, e que então vai ficar mais sujeito a tomar dano, né? E vai ser obrigado a fazer mais vezes teste de concentração para aquelas magias de concentração, né? Magia que exige que você fique concentrando. Com certeza, se você for para frente de combate com o clérigo, você tem que pegar o Conjurador de Guerra. Outra habilidade que você pode pensar em pegar como clérigo é o líder inspirador, né? Que você vai aumentar a sua sabedoria em mais um, e quando você terminar um descanso curto ou longo, você pode fazer um discurso, uma canção, uma dança, e como você é um clérigo, você pode fazer uma reza ali para você depois escolher até seis aliados, incluindo você, dentro de nove metros dessa performance, e todos vão ganhar uma quantidade de pontos de vida temporária igual ao seu nível de personagem mais modificador de habilidade que você aumentou com o seu talento, que seria o Sabedoria, que no final vai ser mais cinco, né? Então, já no nível quatro aí, você pegando esse líder inspirador, você numa par de com quatro pessoas vai conseguir aumentar mais oito pontos de vida temporária para cada uma delas, a cada descanso curto, descanso longo, então vai ser uma quantidade de pontos de vida igual a 32, para uma par de com quatro membros, que você vai estar deixando mais resistente nos seus desafios que você vai estar enfrentando, tá? Então, é uma habilidade que você pode pensar em pegar, principalmente se você vai ficar mais atrás, mais distante de tomar dano, talvez pode ser melhor que o Conjurador de Guerra no começo. E por fim, uma habilidade que eu sempre falo que você pode pegar, principalmente por os níveis acima dos níveis quatro, lá para o nível oito, por aí, que é o Resiliente, né? Você pode aumentar qualquer habilidade sua em um e vai ganhar proficiência nos testes de resistência para essa habilidade aumentada, e aí eu falo para você aumentar a Constituição e ganhar proficiência nos testes de Constituição. Vai ser bem interessante para você ter mais um de Constituição, vai ganhar uma quantidade de pontos de vida, e ainda vai ganhar uma facilidade de resistir aos efeitos negativos de Constituição e também de se concentrar melhor nas suas magias. Então, se você não tomou tanto dano assim, sua parte é bem montada, vocês conseguem se posicionar na maioria das vezes muito bem, talvez seja melhor você pegar o Resiliente. Agora, se você vai para a frente de combate, pegue o Conjurador de Guerra, principalmente para você poder utilizar aquela reação para soltar magia, né? Esses talentos serão efetivos para qualquer subclasse que você escolher, não precisa de especificidade nenhuma, no geral, eles sempre serão bons para os Clérigos. Nível 5, você ganha Destruir Mortos-Vivos, que sempre que você for usar o Expulsar Mortos-Vivos, que já era bom, você ainda pode rolar um número de D8, igual ao seu Modificador de Sabedoria, mínimo de um D8, então aqui você já vai ter no mínimo 18 Sabedoria, eu imagino, então você vai rolar quatro D8 e somar os resultados. Cada Morto-Vivo que falhar no Teste de Resistência contra esse uso de Expulsar Mortos-Vivos sofre dano radiante igual ao total das Rolagens, esse dano não encerra o efeito de Expulsar os Mortos-Vivos, então é muito bom isso aqui, você pode dar uma quantidade de dano bem cabulosa, a média que você vai dar de dano no nível que você pega essa habilidade, que é o nível 5, vai ser cerca de 18 de dano em área, em uma área de 9 metros em volta de você. Nível 7, você ganha os Golpes Abençoados, o Poder Divino que infunde você em batalha, você ganha uma das seguintes opções de sua escolha, se você tiver outra opção de uma das subclasses de Clérigo em um livro mais antigo, use apenas a opção que você escolhe para esta característica, então isso aqui ele está falando, caso você ganhe essa habilidade parecida com essa aqui ou igual a essa aqui em outros livros, em Clérigos de outros livros, outros livros que não apareceram em subclasses de Clérigo que não apareceram ainda no 2024, aí você vai usar só essa característica aqui, você vai usar só a opção que está aqui no nível 7, você não vai usar a opção da subclasses de Clérigo de Livro mais antigo, então o Golpe Divino uma vez em cada um de seus turnos quando você atingir uma criatura com uma jogada de ataque usando uma arma, você pode fazer o alvo sofrer um dano adicional de 1d8 necrótico ou radiante à sua escolha, com Juração Potente adicione o seu modificador de sabedoria ao dano que você causar com qualquer truque de Clérigos, então assim, para mim está bem claro, se você vai jogar de perto, está ali na frente de combate com sua armadura pesada, seu escudo e sua arma, pega o Golpe Divino, se você está ali de suporte mesmo mais para trás, pegue Conjuração Potente sem sombra de dúvidas. Nível 10, você ganha finalmente a Interversão Divina, você pode chamar sua divindade ou panteão para intervir em seu favor, como uma ação mágica, escolhe qualquer magia de Clérigo de nível 5 ou inferior que não exige uma reação para ser conjurada, como parte da mesma ação, você conjura essa magia sem gastar um espaço de magia ou precisar de componentes materiais, você não pode usar essa característica novamente até terminar um descanso longo, então a Interversão Divina perdeu aquele charme dele de jogar os dados de porcentagem e ver se vai dar certo ou não para ser uma coisa que você pode contar sempre. Então uma vez por descanso longo a partir do nível 10, você vai ter qualquer magia do seu escolho de nível 5 ou inferior para soltar. Isso é muito bom que você sempre vai ter um coringa ali, você tem praticamente um coringa na mão para soltar e você vai usar uma ação mágica que não gasta espaço de magia, então você ainda pode conjurar por acaso uma outra magia com ação bônus. É uma habilidade que ficou bem poderosa, ela perdeu aquele charme de jogar os dados de porcentagem, mas para o cresito de estratégia ela ficou bem mais confiável. Então ela perdeu aquele charme de momentos épicos que você vai contar para o resto da sua vida quando você conseguiu tirar a Interversão Divina para ser muito mais estratégica e muito mais confiável. Não sei o que eu prefiro, acho que eu prefiro os dados de porcentagem. Então aqui no nível 14, você só aprimora o que você já escolheu no nível 7. Se você escolheu o golpe divino vai para 2d8 o dano que você dá por turno e se você pegou a Conjuração Potente quando você conjurar um truco de clérigo e causar dano a uma criatura com ele você pode dar vitalidade a si mesmo ou a outra criatura até 18 metros de você concedendo um número de pontos de vida temporário igual ao dobro do seu modificador de sabedoria. É aquele negócio, se você pegou o Conjuração Potente no nível 7 você vai melhorar para esse aqui e se você pegou o golpe divino vai melhorar para esse outro aqui. Eu não vejo você utilizando muito esse aqui porque você passa a usar menos truques à medida que você vai evoluindo. O nível 14 então é um nível que você vai usar raramente os seus truques. Você vai ter que ter feito muitos combates sabe que está invadindo uma dungeon muito gigantesca que não tem como você dormir direito por algum motivo mas se você já tem magos no seu time que tem possibilidade de fazer aquelas pocket dimension provavelmente você vai dormir tranquilamente então provavelmente você vai usar muito pouco truque. Esse aqui se você vai para a linha de combate você sempre vai estar atacando com as suas armas com alguma forma que você vai melhorar seu dano mas também são habilidades que você vai usar bem menos. Nível 19 você ganha a dádiva épica você ganha um talento de dádiva épica que é o famoso talento épico e aqui ele fala para escolher o dádiva do destino que a gente já falou várias vezes vou falar mais uma vez porque esse dádiva do destino é forte demais. Aqui está o maravilhoso dádiva do destino que você pode aumentar qualquer habilidade sua provavelmente você vai aumentar a sabedoria e quando você uma criatura até 18 metros de você obtém sucesso ou falha em um teste D20 você pode rolar um 2D4 e aplicar o total rolado como um bônus ou penalidade a rolagem do D20 depois de usar esse benefício você não pode usar novamente até rolar na iniciativa terminar o descanso curto ou longo então você sempre vai ter isso aqui sempre começar um combate você vai ter essa habilidade você não precisa gastar reação você não precisa gastar ação você não precisa gastar ação bônus você não precisa gastar nada criatura se ferre vou jogar meus 2D4 aqui pra diminuir desse dado aí ah não meu amigo precisa muito acertar esse ataque toma 2D4 pra você aí então o que que isso aqui é bom cara porque isso aqui tá no level 19 então aquela criatura que fez o teste pra passar na sua magia nível 9 e passou você vai usar essa habilidade de cima dela e vai explodir ela porque você vai fazer ela tomar uma habilidade de nível 9 ou pelo menos gastar uma resistência lendária dela então eu acho essa habilidade fantástica imagina 4 personagens na equipe os 4 pegam a dádiva do destino então os 4 vão ter esse 2D4 a qualquer momento cara é o terror do mestre cara tá maluco esse poder aqui é muito forte no nível 20 você ganha a intervenção divina superior que você pode chamar de intervenção divina ainda mais poderosa quando você usa sua característica em intervenção divina você pode escolher a magia desejo quando escolher uma magia e se fizer isso você não pode usar a intervenção divina novamente até terminar 2D4 descansos longos então com a magia desejo você pode conjurar qualquer magia nível 8 começa aí pra baixo qualquer magia tudo que existe ou seja você tem um super coringa você ainda pode conjurar um item de valor de 25 mil PO ou menos você pode curar todo mundo e dar greater restoration em 20 criaturas você pode dar resistência até 10 criaturas é um tipo de dano e essa resistência é permanente ou seja você pode ficar dando resistência aí você vai preparar você tem um mês preparar pra brigar com alguma criatura pra ir pra uma guerra level 20 pra ir fazer uma coisa um espaço multidimensional então você pode ficar dando resistência pra você e seus amigos até você conseguir dar resistência de todos os tipos de dano possível você pode trocar um talento que você tem por outro desde que você cumpra os pré-requisitos e você não pode tirar um talento que serve pra pegar o outro você pode rejogar um dado que aconteceu no último turno qualquer dado você pode recriar o último turno até o seu próprio dado que aconteceu no último turno então você pode praticamente voltar um turno e você pode fazer uma ação que é completamente reformular a realidade aí você fala o que acontece aí tem toda uma regra lá que você tem que criar na magia de desejo se você escolher um efeito que não tem nos efeitos anteriores que não é produzido por nenhuma magia de level 8 ou inferior e que não é produzido por nenhum efeito desses aí que eu já falei basicamente você tem o super trunfo aqui no nível 20 no level do clérigo você ganha o super trunfo bom demais então essas aqui foram todas as características gerais do clérigo que a gente apresentou pra vocês o próximo vídeo a gente vai apresentar cada uma das subclasses pra você do clérigo já vai falando aí o que você gostou qual a sua habilidade mais poderosa que você achou do clérigo se você acha que o clérigo ficou mais forte ainda se você acha que ele ficou mais fraco mas vai falando aí pra gente já dá aquele like já dá seja inscrito também e também seja membro você ganha um monte de coisa se não membro você vai lá faz a sua ferenda e você vai ganhar pdfs de classes novas você vai ganhar mapas pra você utilizar nas suas aventuras você vai ganhar itens novos você vai ganhar mais de 200 imagens pra você utilizar nas suas campanhas nos seus personagens você vai ganhar subclasses novas você vai ganhar a possibilidade de jogar o desafio mortal do mês que vem então sim você faz uma ferandinha aí de 8 reais se você tem acesso a isso tudo aí e aos vídeos também saindo mais cedo pra vocês apesar de que a gente atrasa as vezes como esse vídeo aqui que eu atrasei desculpa aí e jogar RPG é bom demais falou e aí e aí e aí